Olá pessoal, muito boa tarde a todos, começando mais um vídeo aí no nosso canal, o canal Jô Ney Ramalho, sempre trazendo informações de Cabo Frio, interior da região dos lagos, trazendo vocês aqui nessa praia maravilhosa, praia do Forte. Pessoal, hoje terça-feira né, dia 4 de outubro, clima nublado aqui em Cabo Frio, mas a praia com bastante gente aí, ali próximo ao canto do Forte algumas pessoas. E aqui, de frente ali pro Hotel Malibu, também, uma grande quantidade de pessoas aí, aproveitando o mar da praia do Forte. E não pode faltar, é claro né, surfista, porque tá rolando onda galera, pra quem gosta de pegar uma onda aí, tá rolando onda, bastante surfista aí, no mar também. aproveitar pra lembrar você, que não é inscrito no nosso canal, pra dar essa força aí, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, pra você não tá perdendo nenhum de nossos vídeos, e é claro, deixa o like, que isso ajuda bastante pessoal. Climazinho nublado em Cabo Frio, 22, 23 graus, mas como quem está na cidade não quer perder, pessoal já aproveita aí, pra vir curtir um pouquinho de praia. E bastante gente veio pra praia, né pessoal, bastante gente, não só surfista. Algumas pessoas têm cobrado um pouquinho aí, de vídeo no nosso canal, pessoal, sei que eu tô ausente no canal aí, não tá dando pra colocar vídeo todos os dias, do jeito que sempre foi, o canal sempre trouxe aí vídeos diários, mas infelizmente, no presente momento tá um pouquinho puxado, tá difícil, mas em breve a gente vai retomar com essa força aí, e vai tá colocando vídeo no canal pra vocês todo dia, tá ok? Então, eu espero que vocês aguardem um pouquinho mais, que em breve vai tá vindo vídeo, muita novidade no nosso canal, e também peço desculpa aí pros que me acompanham há mais tempo, e sabem que a gente tá, de certo modo, até deixando passar um pouquinho, mas logo logo a gente tá de volta a todo vapor. Então é isso aí, vídeo pra vocês, diretamente da Praia do Forte, em Cabo Frio, hoje dia 4 de outubro, tá? 4 do mês 10, clima maravilhoso aqui em Cabo Frio, não esqueça, não é inscrito ainda e já se inscreva, ative o sininho de notificações pra não perder nossos vídeos, e deixa o like, tá certo, pessoal? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!